E o empresário André Cury deu uma entrevista muito interessante nesta manhã para a Rádio Gaúcha, onde ele falou sobre diversas coisas, sobre Maurício, sobre David e também sobre o projeto que o Inter fez para ter o Borré. No vídeo de hoje eu quero te falar um pouco mais sobre essa situação, quero te explicar também um pouco mais sobre o Romulo, que vem despertando interesse dos Estados Unidos e também da Turquia, um jogador que recentemente o Inter exerceu a opção de compra em cima do Atletique Clube, mas é um jogador que ainda pode ser vendido em função de estar sendo muito assediado para os clubes do futebol aqui de fora do Brasil. Então só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, roda a vinheta! Boa tarde, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar aquele teu gostei, se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante, assim sempre que tiver vídeo novo o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Bom, vamos começando então aqui com as principais informações sobre o Internacional e eu quero começar aqui conversando com vocês exatamente sobre essa situação do Romulo. Bom, ainda nesse mês de dezembro o Inter exerceu a opção de compra junto ao Atletique Clube, junto ao Romulo. O Inter comprou em definitivo o Romulo, assinou um contrato de três anos. Inclusive o Inter nem anunciou isso de maneira oficial, mas inclusive o Inter já pagou a primeira parcela para o Atletique Clube. O Romulo, nesse momento, antes do Inter comprar esse jogador em definitivo, era um atleta que já vinha recebendo algumas sondagens da Turquia, da França e até mesmo, por exemplo, dos Estados Unidos. E agora, novamente com o Inter exercendo a opção de compra em cima desse jogador, as sondagens aumentaram. O Inter comprou o Romulo por 3 milhões e 700 mil. O Inter ficou com 60% dos direitos econômicos desse jogador e a outra parte está para o empresário, jogador e também para o próprio Atletique, que é o clube formador nesse momento do Romulo. Ele nem é o clube formador, mas é o clube que estava ali com a totalidade do jogador. O que o Inter está pensando? O Inter pensa no Romulo como uma espécie de uma reposição para o Jhonny, que inclusive já foi apresentado lá como o novo reforço do Real Betis da Espanha. Mas o Inter não descarta que se chegar uma proposta muito boa para o Romulo, vender o jogador. O que é uma proposta muito boa? Como o Inter tem 60% dos direitos econômicos, se chegar uma proposta, por exemplo, por 10 milhões de euros, e aí, por 100%, e aí o Inter fica com esses 10, 6 milhões de euros para ele, o Inter topa vender o jogador. Mas é uma proposta que chegaria quase em termos irrecusáveis. Uma proposta normal que deve chegar para o Inter algo em torno de 5, 6 milhões de euros e com o Inter ficando 60% disso. Então não faz muito sentido vender o Romulo nesse momento, por mais que o Inter tenha comprado por um valor bem barato, que foi de 800, 700 mil dólares, que daria 3 milhões e 700 mil reais. Tá bom? Outra situação que eu quero passar para vocês, e aí eu quero atualizar bastante sobre essa situação, que foi o André Cury, que é um empresário que hoje é um dos empresários que mais tem trânsito hoje dentro do Internacional. Agencia uma série de jogadores do Inter. Agencia o Alain Patrick, agencia o Arangues, ele que intermediou a vinda, por exemplo, do Rocher para o Internacional. Agencia o Matheus Dias, agenciava junto com outro empresário, o Johnny, o Maurício também é, por exemplo, dele, juntamente com outro empresário. O Romulo também é a mesma situação. O Estevão, o Aideiro Estevão, que agora foi emprestado para o Vila Nova. Então ele tem uma série de jogadores do Internacional. O David, que está voltando agora para o Inter também, é do André Cury. Então ele tem muito trânsito dentro do Inter. E ele deu essa entrevista para a Rádio Gaúcha e, obviamente, ele foi perguntado sobre algumas questões. A primeira delas foi sobre o David, sobre a volta do David. Ele é um jogador que deve ser reapresentado no Inter. Vai fazer ali uma pré-temporada junto ao Eduardo Cudê e vai ser uma opção para o Eduardo Cudê. Início de gauchão até o Inter encontrar um novo clube para ele, tá bom? Mas o que o André Cury disse é que o David estava sendo escalado em uma posição errada quando ele jogava no Inter. Estava sendo escalado como centroavante. E segundo o André Cury, o David é um extremo. Um extremo-esquerda, um extremo-direita. Ele não é um cara, assim, para ser uma referência. E ele entende, o André Cury entende, que o David tem capacidade, por exemplo, a jogar no Internacional, para ser, por exemplo, um reserva do Wanderson, até uma alternativa para brigar por titularidade. E é isso que vai acontecer. O Cudê vai trazer o David para ser uma alternativa ali pelos lados do campo. Mas, óbvio, se o Cudê não gostar da pré-temporada do David, possivelmente é um jogador que vai vir a ser negociado. Outra coisa que o André Cury falou também foi sobre o Maurício. Diz que é um jogador que está muito valorizado no mercado, é um jogador jovem. Nos últimos dois anos, o Maurício é o jogador com mais gols e assistências do Campeonato Brasileiro, na sua categoria sub-21. Então, é um atleta que, por óbvio, está muito bem valorizado. E o André Cury quer vender o jogador, porque os 30% dos direitos econômicos que o Cruzeiro tem, na verdade, fica assim, ó. O Inter tem 50% do Maurício, e os outros 50% é 20% para o Desportivo Brasil, 20% para o Cruzeiro e 10% para o jogador. Só que esses 20% do Cruzeiro, o Cruzeiro está devendo uma dívida gigante para o André Cury. E o Cruzeiro deu esses 20% para o André Cury para quando o Maurício for vendido. Por isso que o André Cury quer tanto vender o Maurício. Quero que ele seja vendido, porque daí o André Cury também vai pegar um dinheiro para ele. Então, ele quer se aproveitar também dessa situação. Mas a ideia do Inter e do próprio jogador é que ele se for sair, seja para o mercado externo, para o mercado europeu, tá bom? Outra situação que ele falou também, obviamente, sobre o Borré. Ele que é o empresário do Borré aqui no Brasil, ele que intermedia essa situação de propostas que chegam aqui do Brasil. E ele disse que sim, existe a chance do Borré vir para o Internacional. Disse que o projeto que o Inter apresentou ao Borré é o projeto desportivo. O Borré gostou desse projeto, topou vir para o Internacional. Ele disse que o Inter, inclusive, é um chamarista em grandes jogadores, como, e aí citou o caso do Rocher, citou o caso do Aranque, citou o caso do Maurício, citou o caso, por exemplo, do Enervalência. Cito ali os principais jogadores do Inter. Ele disse que qualquer jogador teria esse interesse hoje em vir para o Internacional. E o Borré gostou muito do projeto. A principal informação que ele trouxe é que, segundo ele, obviamente, que o projeto que o Inter apresentou ao Borré, ele topou. E aí só faltaria realmente negociar com o Frankfurt e também para o clube que ele tem emprestado, que hoje é, por exemplo, o Werder Bremen. A gente tem uma informação contrária a isso, porque lá na Alemanha, e até outras pessoas falam isso, que o Borré não gostaria, nesse momento, de retornar ao futebol sul-americano. Pelo menos se fala muito essa situação que o Borré gostaria de seguir na Europa. O próprio Borré deu uma entrevista, agora há pouco, para o veículo oficial do Werder Bremen e falou e prospectou a temporada de 2024. Óbvio que isso foi algo também muito protocolar. Mas a gente tem essas duas versões, né? Novamente o André Cury dizendo que existe a possibilidade da negociação, que as negociações estão acontecendo, que o jogador gostou do projeto, da proposta do Inter, e que só faltaria realmente ali a parte com o Aitrade Frankfurt e também ali com o próprio Werder Bremen. Não sei se o André Cury está tentando forçar uma negociação, até porque se ele força essa negociação, ele vai ter ali uma comissão para ele específica, juntamente com outro empresário que não está no Brasil, mas o André Cury que tem aqui no Brasil os direitos do jogador para conseguir negociar com outros clubes, mas obviamente ele está com segundas intenções por óbvio, mas segundo ele ainda existe essa possibilidade de negociação, apesar de ser muito difícil. Cruzeiro agora também, segundo informações trazidas de Minas Gerais, buscou informações sobre o Borré e também ficou sabendo a mesma situação, que o jogador nesse momento não gostaria de retornar ao futebol sul-americano e que gostaria nesse momento de seguir na Alemanha, porque ele se adaptou por lá, enfim, está fazendo uma boa temporada, são 13 jogos, 4 gols e uma assistência, um time que não está muito bem por lá, mas ele gostaria de seguir. Então, o Atlético Mineiro também já tinha tido essa informação, mas é uma negociação que ainda segue dentro do Internacional, tá bom? Então, me deixe aqui nos comentários o que você achou, não esquece de deixar o teu gostei, de se inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Eu volto logo mais com as novas informações. Valeu, falou e foi!